E ora boas pessoal, te falo Ultimato e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal Pois é pessoal, eu sei que tu que estás a ver este vídeo, clicaste no vídeo porque ficaste tipo WTF Ultimato está aqui a meter um clickbait fodido a dizer que vai nos ensinar a encontrar pokémons Qualquer pokémon no jogo, como assim Ultimato? Não pessoal, confia em mim, é verdade o que eu vos estou a dizer Antes de mais nada, aqueles críticos que vão vir para aqui dizer que eu estou a estragar a experiência do jogo e etc Eu próprio nunca utilizei isto para o meu benefício, tipo para encontrar um pokémon Eu sei da insistência disto, mas lá está, vocês é que sabem podem usar isto da maneira que vocês quiserem Enquanto isto pelo menos estiver a funcionar, mas depois não se queixem tipo O jogo para mim morreu, perdeu um pouco a pica Como eu vos estou a dizer, eu próprio não utilizei isto ainda Mas se utilizar, eu próprio não vou dizer que nunca vou utilizar Se utilizar vou-vos explicar antes de mais nada como é que isto funciona E vou-vos dizer que é simplesmente por causa do 3 steps bug Que é aquele tal bug que, para quem não sabe, o pokémon tem Que agora quando vocês mexem, aquilo está sempre a 3 passos, os pokémons Isto devia diminuir, que era para vocês saberem que está ao mais perto Mas pronto, by the way Como é que isto funciona? Isto é um site simplesmente que se chama PokéVision Que eu não sei como, nem me perguntem que caralho se passa Mas ele está interligado ao servidor de lá de Nintendo Ou o caralho, ou da Niantic, de onde seja Mas ele sabe todos os spawns dos pokémons E não é aquilo que vocês pensam que é tipo Mais um mapa que diz onde é que cada um foi um player que pôs lá Que apareceu aquilo Nada disso, manos, nada disso E vocês partirem isto com os vossos amigos Quando todos os vossos amigos jogam pokémon Que acho que são todos os vossos amigos A não ser que aqueles que ainda têm um jogo no 3310 E como é que isto funciona? Isto é assim Imaginem que vocês são aqui dos States Eu já vou passar a Portugal Isto dá-nos até bem pouco tempo de não funcionar em Portugal Mas agora funciona Imaginem que vocês estão aqui em Washington Vocês querem saber onde é que tem pokémonos em Washington Clicam aqui em cima Tauas Aparece logo aqui o que é que se põe ou não Calma, calma Só darem zoom aqui À volta da zona onde vocês clicam Aquilo aparece tudo o que está lá Inclusive aparece o tempo que falta para eles irem com o caralho Vem aqui um PG Ali um Goldin Um Poliwag Estão a ver E diz quanto tempo falta E este tempo é verdadeiro E eu quando fui para os aliados Houve um rapazinho que estava a usar isto Um rapaz E ele usou mesmo isto E fomos dar a uma vidril Ele foi dar a uma vidril Disse ó Venham cá Enquistou-se um prédio E estava lá a vidril Isto é verdade Imaginem que vocês não querem aqui Moram mais para cima Querem aqui Clicam aqui E aqui não tem nada próximo Mas tem aqui este tudo Que já que apareceu Clicam mais para cima Vão clicando onde vocês moram E por vezes quando não apareceu Aqui por exemplo Tem bastantes Pidgeys Weedles E merdas que ninguém quer saber Ó Aqui tem uma Eevee Como vocês sabem Este também não tem muitos Pokémon Mas caso não apareça nada É muito simples Caso não apareça nada Tipo como está a acontecer aqui Pode mesmo não ter Vocês podem clicar aqui Onde diz o update E ele vai vos fazer Tipo um género de um refresh E agora já tem Como vocês veem Tem aqui um Krabby E um Raticate Que não é nada mau Porque às vezes ele não update Assim certo Isto há pouco tempo Saiu a extensão para Portugal E não sei como é que é para o Brasil Acho que no Brasil não dá nem ser o Pokémon Não sei Mas se já tiver saída Isto já funciona Mas provavelmente não deve ter saído Isto é que não funciona Isto é merda Aqui vamos já ver aqui Se pá E draiba Funciona Isto não deve funcionar Não é porque isto aqui não dá Mas não importa Vamos agora passar aqui a Portugal Para vocês verem que isto funciona No meu caso Eu sou do Porto Mas vocês já iam de Lisboa Da Aveiro Da Évora Tanto faz Funciona em todo do fucking lado Manos Chegou aqui a Lisboa Imaginem que estão em Lisboa Ok Lisboa centro Tal Já está aqui mano Olhem para a quantidade de merdas Que tem aqui Isto tem mesmo Eu não sei se isto diz também Os pokémonos de lure Ou se são só aqueles Que spawnam naturalmente Não faço ideia Mas pronto Isto tem aqui cenas web básicas Mas garanto-vos Que isto é muito bom Mais uma vez eu digo Eu não uso Porque acho que perdem Um pouco a experiência Mas por exemplo Olhem aqui Isto tem aqui um tenta cruel Está aqui um tenta cruel Vai disponar em 30 segundos Se vocês estivessem aqui Nesta zona Ou se estivessem perto E conseguissem correr até lá Em 30 e tal segundezinho Conseguiam encontrar Está aqui um sil Ou uma sil Está aqui Esta parte Eu não sei isto é Não caixo-se direto Estão a ver Há cenas às vezes Que são dentro de buildings Que é tipo dentro de casas E não têm maneira De ir lá buscar as cenas Não têm maneira Porque mesmo que se metam perto Não vão conseguir chegar Tão perto Quanto é necessário Para apanhar Mas reparem Tenta cruel Quando acabar o tempo Vai coerar e desaparece aqui No mapa E é assim que acontece Com todos os pokémons Isto mostra todos Oh Tenta cruel desapareceu Já não está aqui mais Nem que tem refresh Não está Se virem aqui para cima Imagino Vamos ali para o parque das nações Parque das nações É tipo aqui Exato Parque das nações Clicamos só Olhem-me para a quantidade De merdas que temos Isto assim também me parece Olha aqui um Gerdus Tem aqui um Gerdus Um Gerdus Ao lado do pavilhão atlântico Oh my god Quase estava pronto Para comprar um bilhete Juros Treze Treze Fucking treze Minutos Dá bué de tempo Para apanhar E é um dos meus pokémons favoritos Se vocês verem É tipo aqui por exemplo Tem aqui um Bulbasaur Tem aqui boas cenas Para mostrar aqui Todos os pokémons Que estão naquela range E garanto-os pessoal Garanto-os por tudo Que se vocês conseguirem Chegar a este sítio aqui Eu não sei se isto é muito fácil Aqui é o oceanário Já é easy de chegar aqui Provavelmente Aqui Já é fácil É fácil De chegar aqui Se vocês chegar aqui Vai estar lá o Gerdus Aliás Na altura que vocês vão estar a ver Provavelmente não vai estar Mas Em geral Manos Isto é uma cena do caralhete Se verem aqui para o porto Que é a zona onde eu moro Por exemplo Porto Ribeira do Porto Clicam Nada de jeito Mas se tivesse aqui Uma merda do caralho Vocês iam conseguir Apanhá-la graças a isto Isto ia-vos dizer Exatamente a rua Em que estava Em que posição estava E etc E etc Aqui estão Magic Carp 12 segundos Podem spawn E depois E depois há alguns Tipo Que têm spawn point Ou seja Vão sempre nascer ali Estão a perceber Mas isto já é muito relativo Agora isto aqui Não tem relatividade nenhuma Isto é certo mesmo O que eu vos estou a dizer Olhem aqui isto Os draus E só apanhei um até agora E logo aqui tem dois Logo um ao lado do outro Se bem Aqui é o que é um Voltorbe Não tem voltorbe nenhum Estão a ver Olhem aqui um voltorbe Quase a passar ali Quase em Leixões Exato No Porto de Leixões Também era impossível De ir aqui Isto é mesmo dentro Do Porto de Leixões Mas não importa pessoal O que importa deste vídeo Eu não quero estar aqui Encher mais chouriços O que importa é que Vocês conseguem ver Onde é que estão Todos os pokémons De sempre Como vocês viram ali Mostrei-vos um Gerdus E ele ainda está lá Manos Ainda está lá Eu agora por acaso Fiquei com raiva Sabem porquê Porque eu estive exatamente Naquele sítio Mais ou menos ontem E estava lá Uma assando rodela de pizza E hoje está-me aqui isto What the fuck Jesus Mas pronto pessoal É basicamente isto Espero ser muito que vocês tenham gostado Já sabem Não se esqueçam de deixar O vosso fantástico gosto Partenem com os meus amigos Isto é uma coisa muito importante Todos os vossos amigos Que têm pokémons Que têm pokémons não Que jogam pokémons Mandem-lhes este vídeo Que isto vai ser muito útil Para eles Garanto-vos É basicamente isto Deixem o vosso mega gosto Favoritem Partenham com os vossos amigos Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau